Parece-me que lá na China, o presidente da China fala de reescrever a Bíblia de uma maneira adaptada à realidade que se tem lá. E aí falaram isso comigo de uma maneira assim, assustada. Eu falei, foi o problema dele, outros já tentaram e se deram mal. No Pério Testamento a gente observa isso quando Nabucodonosor se levanta para poder profanar. E o que aconteceu? Porque a igreja do Senhor Jesus, pelas palavras do Senhor Jesus, está dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então a igreja, enquanto assembleia, enquanto congregação, dirigida pelo Senhor Jesus, movida pelo Espírito Santo de Deus. Esta igreja segue, esta igreja avança, esta igreja caminha. E aí nós precisamos também aqui ressaltar e deixar claro que quando eu falo de igreja, não estou falando de estrutura, eu não estou falando de banco, de púlpito. São recursos maravilhosos que nós temos, mas quando eu falo de igreja, ou melhor, quando a Bíblia fala de igreja, ela está falando de gente como eu e você. Música